Eu tenho que fazer a colinha mesmo, vocês estão certos. Obrigado. 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 Amém. Do produto bancário, né? Que legal, que legal. Parabéns, Débora, parabéns, viu? Verdade. 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 Verdade, kidneys. Verdade. o Herbert deve acompanhar já minhas aulas sabe que eu sou muito sincero eu sou muito sincero, muito verdadeiro não tem achismo e não tem esse negócio de chutar a informação não pode chutar ou é ou não é eu sempre falo ou é ou não é eu vou ser muito sincero gente fica à vontade isso é importante ajuda né para a gente Amém. 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 O Nebra, você como consultora, você está melhor que muito perito. É verdade? Verdade, verdade. Sabe qual que é o problema, Nebra? Nebra, qual que é o problema nesse país? O brasileiro é TI. Nós somos brasileiros, mas a gente pode falar isso. Aqui é o jeitinho brasileiro para tudo e fora isso a gente quer levar vantagem em tudo. Você vê que hoje tem várias propagandas na TV, em rádio também. Ligue para nós que nós vamos reduzir os seus juros abusivos. Ligue agora, não é isso? E é uma balela, gente. É uma balela. Você vê, a Débora é consultora e entende. A sua prestação, ela não tem juros abusivos, abusividade na prestação. O que me parece que tem é um erro da tabela Price, da forma de amortização e o IGPM que é notório que explodiu. Então essas empresas que são escritórios de advocacia, eles vendem isso porque não está nem aí para o cliente. Você vai ganhar, você vai perder. A linha de produção. Eu arranco cinco prestações suas, três do outro, duas do outro e vou lá. E vou perdendo. Não existe causa ganha. Para vender, fala que a causa ganha. Na hora que sai a bomba, não existe causa ganha. Muda o discurso. O Brasil é um país dos golpes, gente. É um país complicado. A gente não podemos animar, temos que criar bem nossos filhos para aprender as coisas de forma diferente. Mas é complicado, é complicado. Escritório de advocacia, essas empresas quando falam assim, causa ganha, já entrou, já ganhou, certeza. E tem pior ainda, viu, Débora? Viu, Herbert? Já vi escritórios de advocacia, escritórios e consultores, né? Que tem que ser IPJ, mas sempre tem um advogado lá no meio. Olha, não precisa mais pagar, viu? Paga o escritório aqui, o financiamento não paga não. Paga o escritório, hein? Olha que absurdo, gente. Você orientar, sair da boca de um advogado, uma advogada orientar, não pagar. Isso é um crime. Tem que perder a OB, né? Não é verdade? Isso acaba com a vida financeira de uma família, né? Já teve casos no Tribunal de Ética da OB que a pessoa se matou. Se matou porque perdeu o patrimônio. A gente não pode ser assim, né? Como pode o ser humano ser assim? Não pode. Tá errado. Não aceito. Gente, não. Tá errado mesmo. Ninguém faz milagre, não. Essas ações revisionais, precisa tomar cuidado. Quando eu falo isso em entrevista, em palestra, tem advogado que fica doido. Por quê? Porque eu ganho a pão dele ou dela, né? Só que a verdade tem que ser dita. A gente não pode enganar ninguém. Não existe causa ganha. E essas ações revisionais, gente, são de risco. Por que elas são de risco? Porque quando você faz uma ação revisional de juros abusivos, taxas abusivas, primeiro que o judiciário não tá preparado pra isso. O judiciário, muitas vezes, não sabe nem nomear um perito que faça um serviço bem feito para achar essas abusividades. Igual a Débora apontou aqui. Provável erro na tabela praxe e provável erro notório no IGP-M. Você pega alguns peritos, não, contadores, economistas, né? São nomeados. Eles não sabem fazer um laudo, realmente. Não sabem, Débora. Não sabem fazer um laudo conclusivo. Faz um laudo que você vê que é copia e cola de algum sisteminha, de algum lugar. E não tem conclusão nenhuma. É muito fraco. E o outro lado também... Olha lá. Olha lá. Eu falo isso com propriedade porque... O Débora, eu só atuo no direito imobiliário, no direito civil. Então, eu vejo isso todo dia. Hoje, atendi presencial agora no escritório aqui. E o rapaz me trouxe, né? Preocupado, coitado. Um laudo técnico. Pelo amor de Deus, se eu vou mostrar pra vocês, gente. Vocês vão querer bater no perito lá. Chamar de perito. Nem pode chamar de perito, né? Nesse contador que fez esse laudo. Gente, horrível. Não tinha conclusão. Aí, ele copiou. Saiu uma informação que você vê que é copia e cola na internet. Sabe? Muito mal feito. É triste, né? Mas, na realidade, as ações revisionais, né? Herald, viraram ação. Viraram ações, né? Uma ação em si, que o risco de você perder é grande. Por quê? O judiciário aplica a jurisdição defensiva. O judiciário, ele quer bater meta. Então, quando chega a ação revisional, alguns juízes, vamos generalizar que tem bons profissionais. Ele olha pra aquela ação e fala, opa, se eu falar que o Herbert tem razão, o que que vai acontecer? Vai vir outra pessoa, vai vir outra pessoa, vai vir outra pessoa. Eu não quero trabalhar muito, né? Eu quero o feijão com arroz aqui. Eu quero que minha assessora dê conta. Porque se eu fizer um pedido aqui, ninguém vai contratar. É serviço público, né? Então, teria que ter um concurso público. Então, ele não quer o cartório cheio. Ele quer bater meta. Ele quer mostrar bonito pro CNJ, que fiscaliza. Então, tem muitos juízes e juízes que se livram dessas ações. Se livram mesmo. Eu tenho um caso aqui de uma corretora de seguro de carro, a Mali. O juiz teve a paixão de escrever, na sentença, que ela é corretora. Ela sabia o que estava fazendo. Voltou, voltou. Voltou, agora voltou. O juiz, gente. O juiz teve a paixão de escrever na sentença que ela era corretora e sabia que estava assinando. Olha que absurdo, gente. Um juiz desse já perdeu o cargo, né? Porque o que ela tem a ver se ela é corretora e contratou um financiamento imobiliário e ela sabia que assinou. Olha o que é isso. É um descaso com o cidadão brasileiro. Então, as ações revisionais, a gente precisa tomar muito cuidado, viu? Por que eu falo isso? Porque, olha só, eu falei aqui da jurisdição defensiva. Então, pode o juiz se livrar do processo. É o primeiro risco. Depois, gente, outra coisa que eu sempre falo. Pode até ganhar em primeiro grau, mas o banco, a construtora e a incorporadora, tem condições financeiras para fazer o quê? Recorrer. Então, vai recorrer. Recurso de apelação. Se a gente perder, a gente pode recorrer. Vamos dizer que a gente ganha ou acaba perdendo em segundo grau. O banco, de novo, tem condições para recorrer até terceiro grau. Se acontece um desastre de perder essa ação em terceiro grau, a sucumência, gente, é 20%. Pode chegar a 20% do valor da causa. Aí, você gastou com advogado, gastou com taxa judiciária, citação, o laudo que você mandou algum especialista fazer o laudo técnico, gastou mais a perícia e ainda vem a sexta despesa, que a sexta despesa é a sucumência. 20% do valor da causa. O valor da causa é o valor do negócio, para pagar para o advogado que ganhou. Olha o risco disso. Então, ação emisional tem que ser muito bem pensada, sabe, gente? Não pode sair fazendo ação emisional, não. Esse povo que indica é porque ganha dinheiro com isso, né? Tem até um programa que acho que passa na rede TV, eu não lembro o nome dele agora, ele fala muito de golpe, ele tem um canal no YouTube que fala só de golpe. Ele apresenta um programa de polícia, eu esqueci o nome agora do programa. E é engraçado que ele fala tanto de golpe, ele faz propaganda de uma empresa de juros abusivos, né? Aí você vê que os países aqui não tem jeito. Gente, cuidar com essas ações emisionales. A ação emisional aqui, eu até enxergo uma luz no fim do outono por causa do IGP-N. Hoje o IGP-N é notório que ele ficou abusivo, ele explodiu já faz um tempo. Então, nós conseguimos aqui, eu dou aula todo dia para pós-graduação, mais de 3.500 alunos. Então, normalmente quem atua no direito miliário, normalmente é especialista, só faz isso, vive esse mundo. Eu tenho o prazer de conhecer muitos escritórios, alunos que só trabalham com essas ações, aqui também as ações que eu tenho. E eu converso com muito, pergunto muito. E o IGP-N tem dado certo. Aqui no escritório, esse ano, nós tivemos algumas decisões, boas decisões. Porque o IGP-N é notório, é fácil de provar. Agora, juros abusivos, juros compostos, já é mais complicado. Porque o judiciário, mesmo com um laudo na mão, ele tem falado que não, você sabia o que você assinou. Um absurdo, né? O outro lado aqui, o erro na tabela praz, também, em regra, a gente consegue também demonstrar ao juiz. O erro de amortização, né? Da praz para saque, da saque para praz, que acontece muito também. Mas ação revisional, gente, sempre é uma açãozinha de risco. Sempre é. Por isso eu sempre ensino, eu sempre explico, Débora, Rebret, com muito carinho, eu sempre explico outras possibilidades. que nem antes de você litigar, quer entrar com a ação, é possível a portabilidade, verificar, né? A portabilidade desses bancos digitais, às vezes você consegue uma redução muito boa na parcela, aporte. A Débora conhece mais essa parte? É. É, Débora, então é com a Débora. A Débora que conhece. A gente fez um caso aqui, Débora, que o cliente fez um aporte e conseguiu diminuir as prestações. Aí também o aporte, dependendo do banco, compensa, não é isso? É. Santa Dère. Itaú. Ecowal. É. Opa. Opa. É. É. Amém. 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 Sabe, Débora, o Brasil é um país muito grande, então nós não temos padrão para nada. Hoje, nesse cenário, ainda bem, os juízes, a grande maioria no Brasil, são pró-consumidor. Então eles vão olhar para um contrato, por mais que esteja ali, se essa cláusula é considerada abusiva, não é porque ela está no contrato que o juiz não vai dar. Normalmente ele dá. Falar abusiva, essa cláusula é nula de pleno direito, é o que eles alegam, fundamentam. Então, dependendo do que está no contrato, por mais que esteja no contrato, é declarado abusivo. E hoje, a grande maioria pensa assim, ainda bem, infelizmente tem a minoria que não, que é pró-banco, na cara dura. Não, isso aí não é júri estar no contrato, igual eu falei do caso dessa corretora de seguro, a DOCA, o apelido dela é DOCA, o juiz falou na sentença, escreveu na sentença. Então, infelizmente, tem os dois lados da moeda, mas quando está no contrato e nós advogamos para o banco, o que a gente faz? Nós falamos assim, pacta sul-cervana, o contrato faz entre as partes. Quando a gente está do lado do consumidor, cláusula abusiva, o contrato ele pode mudar a qualquer momento, os juros abusivos, venda casada, o GPM explodiu, ficou impagável, o reajuste do GPM em qualquer sentido, inclusive na alocação, não só no financiamento, então, tem esses dois lados, esses dois fundamentos. aí vai muito do juiz, se é pró-consumidor ou se ele é pró-consultor, incorporador, instituição financeira. Aí, quando você encontra um juiz que é pró-banco, você vai ter que recorrer dessa decisão para cair numa turma que veja mais o lado do consumidor e assim por diante. Não deu certo na segunda turma, aí vai para a última, que é a terceira. Por isso essas ações revisionais são demoradas, cansativas. Porque tem jurisprudência para tudo, tem juiz que coloca na sentença, você assinou, você sabe o que estava assinando. Mesmo com perícia, ah, mas o perito falou que é abusivo, o assistente técnico falou que é abusivo. O Poder Judiciário, eles usam o princípio de processo civil, que é do livre convencimento. Pode o perito falar, é abusivo, o juiz pode julgar contra. Ele pode falar, não acho que é abusivo. E acontece muito, muito, é o caso da DOCA. Ok, o perito falou, é abusivo, completamente abusivo, ela pagou três vezes mais que o apartamento e mesmo assim o juiz não. É possível, Débora? Fuuu! É. É verdade, verdade. É impagável. E está cheio. É. As dívidas dos bancos são impagáveis. Mas sabe qual é o problema desse país? Para um juiz ou uma juíza, vamos generalizar que tem bons profissionais, né? Mas nós somos um número. Você concorda comigo? Um juiz escrevendo na sentença, olha, ela sabia que estava valendo. Usa o capião. Teve um caso aqui, uma senhora, 60 anos de posse. O juiz falou assim, não, não acho não, acho que ela tem que resolver de outro jeito. Vai ali no cartório. Ele escreveu na sentença, vai ali no cartório. Foi objeto de reclamação na cojudoria. É. Infelizmente, do judiciário, Débora, a gente pode esperar de tudo. Tudo que você imagina. Nós tivemos um caso aqui também no escritório. Busca a apreensão de um menor. É. A criança vivia com um casal, 10 anos. Aí, o casal quis fazer tudo bonitinho, deu entrada na adoção. O juiz deu busca a apreensão. Fez a criança morar no orfanato quase seis meses. Olha que loucura. Dava a guarda provisória, já tava 10 anos com o casal. Você entende? Então, fatalidades judiciais, tá cheio, precisa tomar cuidado. Eu falo isso, gente, porque a ação revisional, quando dá errado, ela dá errado mesmo, né? Então, além de todos os prejuízos que você teve no decorrer da ação, vem a sucumência. Por isso tem que ser uma ação bem pensada. Quando o cliente opta na revisional, claro que eu vou fundamentar do melhor jeito. O escritório aqui a gente trabalha muito bem, amo o que faz. Só que eu sempre falo dos riscos, porque o judiciário aplica a jurisdição defensiva na revisional. Quando você tem a possibilidade de usar outros meios, né? Nós falamos do aporte, falamos também da portabilidade. Claro, se não compensar, como que a gente vai resolver isso? Judicialmente. Mas judicialmente também tem outros meios. Hoje a gente tem o quê? A ação de rescisão de contrato. A ação de rescisão de contrato, a pessoa fala assim, mas professor, eu juro. Eu vou fazer uma ação de rescisão de contrato, eu vou perder o imóvel. Mas se você tá pagando no financiamento imobiliário, está na iminência de deixar de pagar, porque não aguenta mais. O IGP não explodiu, então você não tá conseguindo mais, está pagando com muito esforço. É melhor sair pela porta da frente ou pela porta do fundo? Porque se deixar de pagar a prestação, o que que vai acontecer? O imóvel vai a leilão, a alienação fiduciária, vai a leilão, alguém vai arrematar e essa pessoa vai tirar você em 60 dias. No máximo 30 dias. Então é melhor às vezes, quando isso vai acontecer, tá na iminência de acontecer. Faz uma ação de rescisão de contrato, sai pela porta da frente, não é réu, é autor. E detalhe, né? Várias decisões que você consegue receber 100%, 100% dos valores pagos corrigidos. Se o juiz aplicar uma lei do extrato, 50% corrigido, 70%, 80%. Tem discussão em relação ao percentual. Mas é uma estratégia que a chance da certa é maior. É uma ação que eu vejo, com os julgados que nós temos hoje, muito mais segura. A chance de ganhar maior é muito mais segura e você tá saindo pela porta da frente. Aí tem outras ações também, né? Tem a exigir contas, que você faz pra poder obrigar a instituição financeira ou a construtora incorporadora a prestar contas do que foi pago, o que tá sendo devido. É uma ação café com leite, não resolve muita coisa, mas pelo menos você tem acesso a informação que às vezes é negada. Ou pelo menos você aproveita essa ação, exigir contas ao nome da ação, pra fazer uma conciliação, um acordo que nem sempre dá certo, mas quando dá é muito bom. E aí tem uma terceira, uma quarta ação, né? Quarta ação, que seria a ação de perdas e danos. Se você provar que existe um erro na cobrança da tabela price, um erro na cobrança do GPM, o judiciário tem dado danos morais e materiais, né? Perdias e danos é os dois. Mas isso aí também você vai receber daqui dois, três anos. E também, normalmente, o valor vai trinta, quarenta mil. Será que vai ajudar nessa prestação que tá cutucando, que tá machucando, né? Será que vai resolver o problema de receber uma quantia daqui três anos? Talvez não. Talvez seja tarde demais, né? Talvez você já deixou de pagar as parcelas. Esse é o problema real do judiciário, entendeu, Débora? Entendeu, Herbert? Hoje nós não temos certeza de nada, né? É. Continua. Exatamente isso. Aí o que o advogado pode fazer, Débora? Até tava conversando com o aluno semana passada. O pedido de tutela antecipada, ele tem que aparecer nessa ação. Tutela antecipada é uma liminar, né? Então, o juiz ou a juíza poderia fazer assim, ó, eu não sei direito a discussão aqui, uma rescisão de contrato, uma revisional, mas o consumidor vai começar a pagar esse valor. Lá na frente, depois eu dou a decisão. Não, eles não fazem isso. Na revisional, eles não dão tutela antecipada. A alegação do judiciário que não dá pra dar uma liminar, porque eles precisam instruir melhor o processo, entender melhor o processo. Já na rescisão de contrato, até existe algumas situações que o judiciário tem dado a liminar, mas também é difícil, se tornou difícil. Então, em regra, Débora, o nosso cliente, ele vai pagando as prestações enquanto o processo tem andamento. Só que a decisão na revisional pode vir daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, entendeu? Na rescisão de contrato, normalmente a decisão vem antes, 1 ano e meio, 2 anos, 6 meses. Vai depender da região, né? Cada região tem um lapso temporal aí. Mas, olha que ruim isso. Você não tem certeza, e além de não ter certeza, pode dar errado, você também corre o risco da demora, né? Porque, muitas vezes, quem faz revisional já tá preocupado com o valor, não aguenta mais pagar. É o que você falou, Débora, é impagável. Só que você gasta honorários, gasta taxa judiciária, que é alta, porque é 1% do valor da ação no estado de São Paulo. Outros estados chegam até 4% do valor da ação. O valor da ação é o valor do negócio. Então, é uma ação cara, onerosa. E não dá resultado efetivo, né? A gente não tem uma certeza. Porque a gente pode enfrentar nesse meio caminho várias armadilhas. Entre essas armadilhas, a jurisdição defensiva, né? Que é o judiciário se livrar do processo. Debra, se falar pra mim que não tem apego ao imóvel, sabe? Se falar pra mim, não, não tenho apego a esse imóvel... Tem aquela questão, né? Se a pessoa mora no imóvel, não. Quando mora no imóvel, a dor é maior, né? Porque você sente a sensação que a casa é sua. E, na verdade, a casa é do banco. Mas, mesmo assim, você sente essa sensação. E ela... Nós somos materialistas. O brasileiro é materialista. Então, a gente fica... Como assim eu vou perder meu imóvel? Mas, o melhor dos mundos é a ação de rescisão de contrato. Ela é mais rápida. Os resultados... A chance de dar certo de ser um resultado positivo é maior. Eu sempre optaria... Você me perguntar assim... Professor Júlio, qual ação você faria? No seu caso, eu faria sempre uma rescisão. Porque a chance de ganhar é maior. A chance de dar errado é menor. Agora, tem muita gente que insiste na revisional. Já deu certo aqui no escritório. Não foi poucas vezes, não. Foram várias. Mas, eu gosto de explicar o risco, né? Porque muitas deram certo. Mas, muitas vezes, deram errado. E, eu sou muito sincero. Não sou captador de cliente. Eu quero o bem de vocês. Não. Pelo amor de Deus. Se tem coisa que eu não gosto, é de empurrar um serviço que não funciona, né? A revisional... Não. São ações diferentes, né? A ação revisional de juros abusivos, taxas abusivas ou revisional de qualquer forma... Eu estou pedindo que o Poder Judiciário faça uma revisão de uma cláusula. Porque eu entendo que a cláusula é abusiva. É uma cláusula que gera fraude. Tem algum erro no contrato. Um erro de cálculo. Igual ao IGPM. Igual à tabela Price. Isso. Revisional. Revisional. Na verdade, a ação revisional, eu não estou rescindindo. A ação revisional, eu quero que o contrato seja revisto. Eu quero que tire os juros abusivos, as taxas abusivas. Talvez uma venda casada. Tem muito banco que empurra um seguro, né? Um seguro de alguma coisa, ou vários. Tem um caso aqui que eu assumi. O rapaz, coitado. Marido e mulher. Seis seguros. Seis, gente. Seis seguros. É de doer, né? Seis seguros e um consórcio. Então, a gente conseguiu tirar, né? Tirar. Tem algumas coisas que são conexas ao financiamento e outras que são fora, né? Então, a revisional, ela não está rescindindo nada. A revisional não vai mudar a relação contratual. Vai mudar o que está no contrato. Uma cláusula abusiva vai fazer com que a parcela seja reduzida. Porque saiu os juros abusivos. Saiu aquele reajuste abusivo no caso de GPM. Talvez a amortização está errada. A praça, a saque, né? Então, você consegue uma amortização melhor. Você consegue, na revisional, resolver o contrato sem rescindir. Já a ação de rescisão, você rescinde o contrato. O destrato é consensual. O banco e a parte chegam a um consenso. Ah, vamos fazer um destrato. Agora, quando a justiça põe fim ao contrato, aí é rescisão do contrato. Acabou. Aí o banco, a instituição financeira, a incorporadora, tem que devolver os valores pagos. Alguns juízes condenam 100%, outros 70%, outros 50%. Tivemos julgado aqui uns 10 dias 80% dos valores pagos corrigidos. Quase 1% ao mês. É o Tribunal de Justiça, né? Aquele percentual do Tribunal de Justiça. de uma rescisão. Na rescisão, o que vai acontecer? Depende do contrato, né? O contrato vai gerar o efeito. Mas, normalmente, é assim. O banco, eu não quero mais. Você me vendeu um contrato impagável. Aí o banco, obrigado pelo Poder Judiciário, uma decisão, ele vai ficar com o imóvel. Pega o dinheiro que recebeu do Herbert e devolve para ele corrigido 1% ao mês. E vai devolver o quê? 70%, 50%, 80%, 100%. Depende da condenação do Judiciário. Ele toma. Na verdade, o imóvel sempre foi do banco, né? Ele só vai retomar a posse, entendeu? Que para o banco, para eles, eles gostam, né? Porque ele... É uma estratégia mais segura. Nesse tipo de caso, nessa situação concreta. Tudo que eu vi aqui no escritório, e também dos alunos, a chance de você ganhar uma ação de rescisão, ela é maior, muito maior, do que uma ação revisional. Ação revisional, não que você não ganhe, mas olha quantas armadilhas vão ser no meio do caminho. Um judiciário que pode aplicar a jurisdição defensiva, ou seja, lei não faz nada. É uma ação demorada, porque o banco recorre. O banco, a instituição financeira, não tem interesse de muitas ações revisionais. Atrapalha o banco. E o banco, ele não quer que vire jurisprudência. Então, o banco, ele vai recorrer até Brasília. Então, eu estou falando de prazo, por quê? Na revisional, os bancos recorrem mais. Na ação de rescisão de contrato, não. Normalmente, o que o banco faz? O Itaú, Santander... Você ganhou ação revisional? O judiciário falou pra devolver 100%. Vamos fazer um acordo? Eu te devolvo 80%. Ah, eu estou perdendo 20%. Mas você resolveu ali. Resolveu em 6 meses, entendeu? 6 meses, 3 meses, 4 meses. Quatro, dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O banco depende muito da gestão. Eu já tive várias ações aqui, que na ação exigir... Eu falei quatro ações, para vocês ficarem craques e ninguém enganar vocês. Eu falei aqui da ação exigir contas. Essa ação, olha que interessante, com o Itaú, isso recentemente, o Itaú fez um acordo. Então, o casal, meu cliente aqui, ficaram super felizes, resolveu a sua ação em dois meses. Nós usamos essa ação, pedimos uma audiência de conciliação e resolveu. A mesma ação contra um banco diferente não deu acordo. Ou seja, o banco foi até condenado a entregar o saldo devedor, as informações, saldo devedor, e o que foi pago. Aí nós tivemos que fazer uma outra ação para resolver a questão, em relação à abusividade. Não dá para saber o que vai acontecer. Porque depende do quê? Da gestão. Tem gestão que é mais flexível, que costuma fazer acordos com mais facilidade, porque talvez está passando por um processo de licitação, alguma coisa assim. Então, quer reduzir o número de ações. E tem gestão que não tem acordo nenhum, não tem conversa, vai embora. O processo se arrasta anos e anos. Difícil, difícil. E vocês estão escutando a verdade, gente. Eu sei que eu poderia aqui, né, encantá-los aqui e falar, gente, mas eu não sei fazer isso. Eu acho que a gente tem que ser sincero. É o que eu falei, vocês ganharam mais comprovenção. Vocês ganharam um amigo aqui, que é apaixonado, que faz. Eu escrevo um livro, lanço três, quatro livros por ano, né. Inclusive, esse ano sai o livro Revisional de Financiamento Imobiliário, onde eu explico as teses. Mas, gente, não dá pra mentir, né? Não dá. Hoje, o melhor dos mundos seria a portabilidade, se achar algo melhor, que é o que a Débora falou, ela é consultora e entende muito do assunto. É um aporte, quando possível, nem sempre a gente tem esse dinheiro pra fazer o aporte. A quitação. Até a quitação tem momentos que não compensa, porque o banco não dá desconto nenhum, né. Mas não resolveu ali a extrajudicial, então vamos para ação, judicial. Nessas ações, qual que é o nosso cenário? Hoje, quatro ações efetivas. Uma que se tornou a ação de risco, que é a ação revisional. Pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Em relação a juros abusivos, é complicado, não é fácil. Em relação ao IGP, uma com a situação um pouco menor, porque o IGP é menotório, então tem bastante decisão. Erro de cálculo, erro de cobrança da tabela price, saque, normalmente costuma dar certo. E aí nós temos as outras três ações, né. A café com leite, que é a ação de exigir contas, que pode ser que dê um acordo, pode ser que não dê acordo nenhum, não resolva nada. Tem a terceira opção, que é a perdas e danos, que normalmente dá certo, mas o valor é baixo. Também não vai resolver, porque essas ações a gente precisa ir para hoje, né, não para amanhã. E a última, que é uma ação que tem dado mais certo, mas nem todo mundo, é o destrato. O destrato é consensual, né. Quando o judiciário dá, uma ordem judicial, é a rescisão. Mas é uma ação que tem dado certo. Só que nem todo mundo quer, porque às vezes a pessoa tem aquele apego ao imóvel, né, seja residencial ou comercial, né. É porque essa revisional, Débora, ela tem que ser feita com muito amor, eu falo. Semana passada eu falei para os alunos, eu construí uma ação revisional na lousa, a gente foi debatendo o assunto. Se for copia e cola da internet, o que vai acontecer? Ó, juros abusivos. Tá, mas qual os juros abusivos? O que é abusivo aí? É o que você falou. O que está abusivo aí? Ah, os juros estão abusivos. Não está aqui, ó. É o padrão. Então, o grande erro desses escritórios que só mexem com isso, que aparecem na televisão, é que eles usam copia e cola e vai embora. Exteronato mesmo. Essa ação, quando é feita, você tem que fazer batendo na ferida. Passa por um laudo técnico de alguém que saiba fazer, aí detecta, igual você falou, Débora, o erro na amortização e o IGPM. Então, não vai bater na abusividade do contrato, porque não vai ganhar. Vai bater só no que realmente é real. Erro na aplicação da amortização e o erro em virtude, uma revisão, na verdade, em virtude do GPM ter saído fora do eixo. Então, é uma ação, quando ela é bem feita, bem construída, naquele ponto, naquela ferida, pode causar uma efetividade, sim. Agora, se vir com aquele modelo genérico, sabe, o advogado, o advogado não sabe nem o que está fazendo, pega um revisional de um livro, joga no papel, joga no papel, aí já viu. E, gente, eu não vou deixar vocês caírem em golpe, não, eu falo mesmo. Se vocês falarem para mim, professor Júlio, faz uma revisional, pode ter certeza que vai ser muito bem feita, mas vocês estão cientes dos riscos, né? Porque é ruim você fazer alguma coisa e não ter a consciência tranquila, né, gente? É que nem um médico falar que uma cirurgia, ah, essa cirurgia não vai dar em nada, é garantida, não tem risco nenhum. Poxa, como não tem? Não é verdade? Toda cirurgia é uma cirurgia, merece respeito, né? Vai depender como o corpo, né? Fica à vontade, fica à vontade. Fica à vontade. Nessas situações regionais, quando ela dá certo, existe a modificação do GPM, o que vai acontecer? Qual é o efeito, geralmente, dessa ação? Dali para frente vai consertar, então eu vou pagar dentro de uma retificação, uma correção, e aqueles valores que eu paguei a mais, ou eu recebo isso a título de indenização, então o banco me paga, a instituição financeira me paga, ou ela pega esse saldo a mais, e desconta, e aí é onde você tem aquela falsa sensação que a prestação caiu bastante, né? A redução nas revisionais, quando dão certo, elas são efetivas em 20%, só que dependendo do saldo devedor, do banco para o consumidor, aí você causa um impacto maior, por isso essas empresas querem vender serviço, olha, vamos reduzir 70%, não é 70%, né? Na verdade, eles estão empurrando uma coisa que não existe. E o GPM? E aí E aí Obrigado.